Olá meus anéis náticos, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, vamos de resenha, pois é meninas, olha o cabelo como tá, olha, soltinho, olha, brilhoso! Realçou legal a cor, vou fazer vídeo falando sobre o meu cabelo vermelho, não se preocupe, tá? Meninas! E a realização de hoje é uma manteiga que eu ganhei das Crespas Elisas, tá? O link da loja da Crespas Elisa vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e lá você encontra produtos fracionados, pois é meus amores! E o meu cupom de desconto é Lili Bonita, tudo junto, tá? Você ganha 5% de desconto, só fecha a minha sua compra Então, acesse aqui o link da loja da Crespas Elisa Bom, eu ganhei a manteiga capilar óleo de coco da Vita Seiva, tá bom? Que é esta aqui pra vocês Não tem mais na loja dessa manteiga, mas vocês encontram esse produto em qualquer loja de cosméticos Tem o kit dele completo, shampoo, condicionador, a hidratação e levinho Tem a hidratação de 450 gramas e tem a de 200 gramas, tá? Gente, o cheiro é maravilhoso! Só que eu sou um pouco chata pra cheiro doce, muito chata! Então, pra mim, eu achei o cheirinho dela de coco um pouco enjoativo, mas o resultado do cabelo é maravilhoso, tá bom? Que é esta aqui, eu já usei bastante, o Lip também tá usando pra pentear os cabelos Né? E minha mãe já está de ano nela! Minha mãe é um caso sério! Gente, o cheiro de coco é impressionante! Então, é esta aqui a manteiguinha que as blogueiras estão usando aí da Vita Seiva, tá bom? E gente, isso aqui é o poder, é o poderoso! Isso aqui que é poderoso! O cabelo fica maravilhosamente bem nutrido, bem macio, bem hidratado Eu gostei muito do resultado, deixou um brilho maravilhoso no cabelo, tá? Eu amei! E como foi que eu usei? Eu lavei o cabelo com shampoo, tirei todo o excesso da água na toalha Passei a hidratação, mexa, mexa e deixei agir por 15 minutos no máximo, tá bom? Eu deixei no meu cabelo por 15 minutos Enxaguei e condicionei Eu vou comprar o shampoo e o condicionador dessa linha também, tá? Pra que eu use ela aí na minha etapa do meu comograma Tudo junto, shampoo, condicionador e hidratação Porque isso aqui é uma super nutrição aí pra vocês Óleo de coco, que entra na nossa etapa aí de nutrição, tá bom? Com a manteiga capilar, óleo de coco, Vita Seiva, seus cabelos não passarão despercebidos Com alto poder nutritivo e hidratante, eles estarão sempre com boa aparência e saudável Sua fórmula especialmente desenvolvida não apresenta pretolatos e parabenus Tornando um creme indispensável aí para as débitas da técnica de Lampol E principalmente para as cacheadas Que desejam manter seus cachos sempre leves, hidratados e nutritos e sem tão temido fliz Então, pra vocês que gostam aí A bagaça é liberada Eu tenho que parar de chamar o creme de bagaça O creminho é liberado Então pode usar, abusar à vontade Pelo menos esse daqui que é liberado Não tem parabéns no silicone, pretolatos Tá, o meu cabelo aceitou numa boa Porque às vezes ele não aceita Mas esse aqui, ele aceitou numa boa E eu amei o resultado que ele deu no cabelo Olha o brilho Menino Olha o brilho no cabelo Bom, aqui em Salvador eu acho essa máscara por 15 reais e 90 centavos, tá bom? O shampoo, a última vez que eu apressei, tava de 14 reais e o condicionador de 13 reais Se eu não me engano, ainda tem um levinho da máscara, da manteiguinha Olha a manteiga maravilhosa Tá bom? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Mas ele já tá usando o gaiato Ele já tá usando a manteiga Passa pra mim Não! Ele já tá usando pra pentear os cabelos Ele usa pra pentear os cabelos Mas é macio Fica macio e cheirosinho, cheirando a coco, tá bom? Então, essa aqui é a diquinha da Lili da Semana Manteiguinha da Vita Seiva Amei esse, esse é a manteiga capilar de óleo de coco Da Vita Seiva Fica aí a dica pra vocês Então é isso aí, meninas e meninos Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva E ative o sininho pra que o youtuber Me avise que tem vídeo da Lili toda semana Eu posto vídeo segunda, quarta e sexta pra vocês Isso aí, compartilha o vídeo Dá seu like pra eu saber que vocês gostaram do vídeo E até o próximo Um beijo, um cheiro, fique com Deus Bye, bye Que eu fui Tchau! Tchau!